O Conselho Monetário Nacional autorizou a elevação do limite de crédito para os produtores de cana. Passou de 385 mil reais para até 1 milhão de reais. A medida quer incentivar a renovação de canaviais para a safra 2015 e 2016. O Conselho também definiu em 10,5% ao ano a taxa de juros para as operações do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias.